Agora vamos para a categoria Ciências da Natureza, Medio Ambiente e Matemática, porta de entrada para o conhecimento e para a alfabetização científica acessível. Os livros trazem a possibilidade de ampliar fundamentos, colocar questões e discutir conceitos sobre a relação entre o homem e os ciclos da natureza. Os Científicas da Minha Formação, o autor Mário Novello, recebe o prêmio de terceiro lugar e será representado por José Roberto Marinho, que também receberá a estatueta em nome da editora Livraria da Física. Segundo lugar, com o título A Simples Beleza do Inesperado, vai para o autor Marcelo Gleiser, que será representado por Roberta Machado, da Editora Redor. Em primeiro lugar, na categoria Ciências da Natureza, Medio Ambiente e Matemática, foi para a obra A Espiral da Morte, de Cláudio Ângelo, pela editora Companhia das Letras. Obrigado a todos.